O Tampaki, o Jaraqui, o Tucunaré e o nosso saboroso Bodó. Juntam-se as cestas de camarões pescadas pelas suas esposas, as camarueiras. A pesca da Amazônia é uma herança indígena e dela herdamos técnicas de manejo. Olha a parede. Muito boa, hein? Assim, pescadores como Luiz Gonzaga, Santarém e Zé Caiaque carregaram a brincadeira do boi caprichoso. Nutrida de amor e muito trabalho, concorrendo ao item 16. Alegoria dos artistas Márcio Gonçalves e Marlúcio Pereira. Item 15, figura típica regional, o pescador da Amazônia. Senhoras e senhores jurados, observem a plasticidade de nossas alegorias. Trabalho magnífico do artista caprichoso. Reparente, hein? Olha o peixe aí. É na canoa, no balanço do manzeiro, é na puxada do reino animar. Luiz Gonzaga, Santarém e Zé Caiaque convidaram o mundo inteiro pra brincar de boi cumbá. Luiz Gonzaga, Santarém e Zé Caiaque convidaram o mundo inteiro pra brincar de boi cumbá. É festa de boi na ilha, parentes é a magia da cultura popular. Sou caprichoso, marujeiro, pescador, naveguei o dia inteiro pra brincar com o meu amor. O sobe e desce do rio, outro dia é um novo desafio. A canoa tá cheia, tem mesa farta, sartinha, pinta, macu na brasa. Olha a galera! Caldo de Tucunaré, apressa a mulher cura e sabão. Os peixes começam a aparecer na galera! A baixa pimenta tem bobo assado. Com um terço nas mãos, de joelhos ao chão. Sob a luz da poronga eu rogo a São Pedro que meu rio não seque não. E proteja meu santo do volto marino, levando os peixes da manhadeira, do canto da iara a noite inteira. Querendo me conquistar. Não sei, não sei, não sei, não se é verdade ou invenção, história de pescador. Mas acredite sim senhor, no chave, chave do canceiro, vem meu rio pescador. Olha a canoa, eu vou pra ir, é meu amor. O chave, chave do canceiro, vai levando o pescador. Olha o chave, chave do canceiro, vai levando o pescador. Olha o chave, chave do canceiro, vai levando o pescador. O que será do canceiro, vai levando o pescador? O que será que a nossa figura típica vem trazendo? Trabalho magnífico do artista caprichoso. Parabéns, Márcio Gonçalves. Parabéns, Márcio Pereira. Artistas, o nosso Moicaprichoso. Vamos descer nas mãos. E a lemoria começa a se movimentar. E descer o chão. Sob a luz da poroca, eu rogo a São Pedro, que meu rio não seque, não. E proteja meu santo do boto marino, levando os peixes da malhadeira, no canto da Iara a noite inteira, querendo me conquistar. Não sei, não sei, não sei, não se é verdade. Meu santo dos pescadores surge, história do alto de pescador. Mas acredite, sim, senhor, no chape-chape do manzeiro, vai remando o pescador. Sob a luz da canoa, eu vou pra ilha, meu amor. No chape-chape do manzeiro, vai remando o pescador. Cuidado com o manzeiro do motor. No chape-chape do manzeiro, vai remando o pescador. A galera, os cargumes, na galera, os cargumes, na galera. No chape-chape do manzeiro, vai remando o pescador. E cuidado com o manzeiro do motor. Senhoras e senhores, esse é o cotidiano da vida do caboclo da Amazônia Olha ali a casa do seu Nando, esse é o Paulo, que é da bola Vem, vem Voltei-se nas mãos, de joelhos ao chão Sob a luz da poronga eu rogo a São Pedro, que meu rio não seque não E proteja meu santo do outro marido, levanto os peixes da malhadeira No canto da iara a noite inteira, querendo me conquistar Não sei, não sei, não sei não se é verdade ou invenção É história de pescador, mas acredite sim senhor Do chap-chap do vazeiro, vai remando pescador No canto da iara a noite inteira, querendo me conquistar O santo dos pescadores, seu Pedro, cuidado com o vazeiro do motor Do chap-chap do vazeiro, vai remando pescador No canto da iara a noite inteira, querendo me conquistar E cuidado com o vazeiro do motor O grito da galera, o grito, o grito Da melhor galera do festival para a figura típica do boi caprichoso E surge no alto da alegoria O pavilhão azul e branco Ela vem com garra, ela vem com raça Vem para a areia sagrada do bombódromo Vem Marcela, galera, galera senhor Vem Marcela, vem Vem Marcela, vem Vem Marcela, vem Vem Marcela, vem A sua evolução Ela vem concorrendo Ao item 5 O huracão azul e branco Senhoras e senhores Marcela, Maria Alva Quando ela chega na areia faz o povo balançar Ela é ousada Forte estandarte E bate forte o tambor Vem a deusa do amor Para a beleza que apaga Sentimento envolvente que apaixona Avassalador É a guerreira azul e branca Que ostenta o pavilhão Gira, dança Mostra a tua tradição Traz a força da estrela De uma constelação Que explode com a força do amor Que senteia Na arquibancada Balanceia Na racina, garra Ergue o estandarte do meu outro par Faz essa arena Toma a delina Forte estandarte Simulo do meu amor Forte estandarte Ergue o pavilhão azul Forte estandarte Mostra quem é teu lugar Quando ela chega na areia faz o povo balançar Forte estandarte Símbolo do teu amor Forte estandarte Ergue o pavilhão azul Forte estandarte Mostra quem é teu lugar Quando ela chega na areia faz o povo balançar A interação perfeita A interação perfeita Da Marcelo Maria Com o seu estandarte É impressionante Na dança A sua garra A sua raça Estalhando A flâmula sagrada Do boi caro precioso Vem Marcelo Morena linda Morena linda Como o brilho das manhãs Morena linda Como a noite sexual É como a chuva Envolvente como o vento O meu pensamento Esse momento é te amar É Tem a mistura Do caboclo caprichoso Franco, negro, índio Isso é festival É miscigenação Sangue de guerreira Traz o azul do caprichoso Pra galera Vem dançar Marcela Maria Cerca a força Do estandarte Levo do pavilhão Traz a estrela Da festa O sentido Da paixão Vem com todo Amor Estremece O pavilhão Dança Marcela Maria É na batida Do tambor Que eu quero ver Essa galera Essa areia Estremecer Tem posta Das pro delírio Da galera O caprichoso É meu amor E esse amor Quero viver É na batida Do tambor Que eu quero ver Essa galera Essa areia Estremecer Tem posta Andar Pro delírio Da galera O caprichoso É meu amor E esse amor Quero viver A evolução Perfeita Utilizando todo Espaço Sério E sua coreografia Marcela Maria Alba Item 5 Porta Estandarte Do boi Caprichoso E ela foi pra galera Ela foi pra galera E nesse balo Todo mundo Vai gritar A noite inteira Não tem hora Pra acabar Arreda as cadeiras E sobe na mesa E abre logo Pra cerveja As lágrimas Jorando de emoção Toro negro Mais amado Nesse chão O mais ferido Do boi Chega A galera Vai cantar Explode Explode Jorando de emoção Apaixona o povo Todo Meu caprichoso É assim E faz o chão Tremendo Coeira Vai subir Apaixona O povo Todo Meu caprichoso É assim E faz o chão Tremendo Coeira Vai subir Apaixona O povo Todo Meu caprichoso é assim